Música Essas imagens de câmera de segurança flagraram. Você vê um caboclo andando lá do outro lado da rua, né? Pois é, ele é que nem o ioiô, ele vai e volta toda hora, né? E aí ele começa a enxergar uma oportunidade de furtar ali essa motocicleta que está aí no canto do seu vídeo. Aí vem o amigo dele, o outro cabocão, né? Diz, opa, está tudo tranquilo aqui, né? Poxa, uma garagem aberta, né? Tem uma motocicleta lá dentro. Aí ele manda o amigo dele vir ver, né? Aí ele vai lá de boa. Aí presta atenção como esse camarada é amigo. Ele diz ali, ó, está soltinha, está soltinha. Aí diz, vai lá, abestalhado. Vai lá, pega a moto. Olha só o que vai acontecer, meu povo. Cabra corajoso, diz, opa, é hoje que eu me faço. Aí vai lá, mexe na moto, dá duas mexidas nela, olha o que acontece. Olha o que acontece. Olha aí, meu povo. Preste atenção. Disparo o alarme da moto. Olha aí o que eles fazem, ó. Pelo pra quem te quero. Fora e mora. Correndo, né? É isso que acontece com quem quer dar uma desperto. A minha vontade era que essa moto pudesse pegar um choque, né? E deixar esses dois caídos aí, porque a minha vontade veio com a boca se dando mal. Pra mim, bandido, criminoso, tem que se dar mal. Não pode se dar bem, não, né? Então, olha pra você. Já fica o conselho pra você, motociclista. Coloque alarme em sua motocicleta. Deixe ela trancadinha, o guidão dela trancado, pra que você não seja vítima de furto, tá certo? Volto aqui com o baixinho, que é motoqueiro também. E selvagem, né, baixinho? A tua moto não fica aí também livre não, né, baixinho? Tem lá todo o negócio, o alarme, né? Tem a correntinha. Tem rastreador também? É isso aí. O camarada que quiser levar o modo baixinho vai se lascar, né? Meu povo, quero agradecer pela terça-feira você ter ficado comigo em mais uma edição do nosso programa na mira. Eu espero te encontrar amanhã aqui novamente, tá certo? Obrigado. Grande beijo pra todo mundo que me assistiu aí. Pelo Facebook também. Um grande abraço. Gente, olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Quero chamar o meu amigo nordestino mais arretado que eu conheci em torno da minha vida, que é o meu querido amigo Alex Costa. Bom dia, meu amigo. Arretado mesmo, bota pra cima, porque o negócio aqui é quente. Olha, meu amigo, um abraço pra você, a gente se vê amanhã, né? Tá certo, meu amigo. Tchau, tchau, bom programa. Valeu, bom descanso pra você.